A sombra que o feitinho tá mal, a sombra que a pressão baixou Que delícia, que calor, você já me condizou Chega, gente Quando ela chega na balada, a galera pira, a chumaça Avisa que ela chegou, avisa que eu também Hoje a noite é nossa, tô bem delicadão, pra ela tô vazio, tô logo avisando Agora ela provocou, escolheu pra me visor Vem tá expirando só pra mim, joga cabelo, me ama sorrir Eu acho que ela tá vim, vim, vim Vai, vai, a banda que o feitinho tá mal, a sombra que a pressão baixou Que delícia, que calor, você já me condizou A banda que o feitinho tá mal, a sombra que a pressão baixou Que delícia, que calor, você já me condizou Quando ela chega na balada, a galera pira, a chumaça Avisa que ela chegou, avisa que ela chegou, avisa que eu também Que delícia, que calor, você já me condizou A banda que o feitinho tá mal, a sombra que a pressão baixou Que delícia, que calor A banda que o feitinho tá mal, a sombra que a pressão baixou Que delícia que calou, você já me conquistou A banda de frente tá mal, a sombra que abraçou o paixão Que delícia que calou, você já me conquistou A banda de frente tá mal, a sombra que abraçou o paixão Que delícia que calou, você já me conquistou A banda de frente tá mal, a sombra que abraçou o paixão E dali se apicamou Forse da minha vida é visto E se amei E se amei E se amei E se amei E se amei